No centésimo décimo sétimo Block Talks, a gente fala com Luiz Otávio Gonçalves Neto, o Luiz da Dux, que conta pra gente como empacotar serviços de infra-web 3 facilita a adoção massiva por empresas. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então pessoal, eu estou aqui com o Luiz Otávio Gonçalves Neto, que vai contar pra gente quem ele é de verdade e o que ele faz com o blockchain. Luiz, bem-vindo ao Block Talks, bacana demais ter você aqui. Fala, Maurício. Poxa, obrigadão pelo convite, cara. Uma honra estar com você aqui. Vai ser um prazer trocar essa ideia. Cara, eu sou o Luiz. Eu sou... Deixa eu pensar sempre... Nos apresentar é sempre uma dificuldade, né? Eu acho que antes de tudo eu sou pai, sou pai, acho que é o meu principal trabalho, né? Minha principal função na vida hoje é pai. Sou pai da alma, que tem cinco anos. Eu estou em cripto desde 2016. Trabalhei com muita coisa na minha vida antes de cripto. Eu trabalhei desde, assim, eu sempre falo que o meu jeito de se conectar, o jeito que eu me conecto com o mundo é através de negócios. Eu sempre gostei disso, assim, eu sempre gosto de fazer negócios, sabe? Desde os 11 anos, assim, eu sou o cara que organiza a festinha da turma, aluga um sítio, vende ingresso e faz uma graninha ali, sabe? Então passei minha vida inteira sendo o cara que era chamado pra organizar esse tipo de coisa, muito focado em venda, assim, em tirar as coisas do papel. Fiz muita coisa, meu primeiro negócio foi uma barraca de açaí. E nesse de barraca de açaí a Dux, eu já trabalhei fazendo hambúrguer em festa, eu já trabalhei de garçom, eu já tive uma academia de ginástica, eu já fiz turnover numa empresa de engenharia bem grande, eu já dei consultoria pra business development pra mais de 100 empresas, já treinei mais de 1.500 pessoas em design thinking, metodologia de inovação, e já dei consultoria e pesquisa pro Banco de Fomento da Alemanha, já fiz projeto pra ONU, enfim, fiz muita coisa na minha vida, sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. e blockchain, assim, web3, né, criptoeconomia, como a gente quiser chamar, na minha época eu não chamava de web3, foi onde eu achei, assim, o campo que eu queria jogar pelos próximos 20, 30 anos, assim, foi uma descoberta pessoal pra mim muito interessante. E eu comecei em cripto como a maioria da galera começa, um amigo meu falou de bitcoin, eu já tinha ouvido falar antes que eu jogava online, mas eu nunca tinha ouvido falar efetivamente, né, eu fui prestar atenção nisso em 2016, um amigo meu desenvolvedor me apresentou bitcoin, eu comprei, moedinha subindo, excitação, você começa a pesquisar mais o mercado, ganhei uma grana, perdi uma grana, enfim, e aí eu falei em 2018, cara, não vou deixar esse mercado bater em mim, né, e aí eu acho que é um momento muito engraçado, muito engraçado, porque você consegue ver a diferença, você consegue ver esse grupo acontecendo a cada fim de bullrun, assim, né, tem a galera que vende, nunca mais quer olhar pra esse mercado até o próximo bullrun, né, que é quando elas voltam, e tem a galera que instiga naquilo ali, aprofunda e vira ou investidor, começa a realmente investir mais, ou começa eventualmente a se direcionar pra construir nesse mercado, né, pelo menos é uma experiência. E aí eu fiz alguns testes nisso, a gente, na época, eu tinha uma agência de Martech, a gente construiu um botzinho pra comprar e vender bitcoin, eu fui, assim, tava lá no começo, quando a Binance foi lançada, enfim, tinha muito, um mercado muito cru ainda, e em 2019 eu decidi que eu ia entrar full time nesse mercado, demorou um tempo ainda pra eu fazer essa transição, em 2020 eu criei a Dux, e de lá pra cá, é onde a gente tá, assim, eu acho que vale, talvez, um pouquinho de contexto da Dux, não sei se... Não, vale, com certeza, uma das coisas que atraiu, assim, esse papo foi que a gente comentou outro dia do grupo Rão, né, que vocês estão com a parceria, mas eu queria conhecer um pouco como é que você, né, chegou na Dux, a gente, obviamente, né, se conhece do mercado, mas conta um pouco o que é a Dux, o que você faz na Dux, como é que funciona, quais são os clientes, etc. A Dux, a minha ambição era, quando eu visualizei, eu falei, poxa, beleza, entendi esse mercado, e a minha tese é, a gente vai tokenizar, né, vai colocar o mundo na blockchain, isso nos próximos anos, e sempre me incomodou muito que o Brasil não tem um grande case, não tem empresas globais de tecnologia, né, você pega, na verdade, quase globais em mercado nenhum, né, tirando, sei lá, talvez carne, sei lá, você não tem um produto, uma tecnologia que tenha saído do Brasil, e eu falei, cara, essa talvez seja uma das últimas fronteiras, assim, de infraestrutura, onde o Brasil pode se tornar uma liderança global, e pode estar nas cabeças aí. E eu entendi que, no momento que a gente estava, se eu não assumisse a responsabilidade junto com as pessoas que estavam construindo no mercado naquele momento, e estão construindo agora, não ia ter uma próxima geração para fazer isso, sabe, se a gente perdesse esse timing, a gente não ia conseguir, efetivamente, criar coisas muito legais no Brasil. Então, assumi isso para mim, e a Dux começou, e tem a mesma missão desde sempre, apesar da gente ter feito muita coisa diferente nesse período, que é, fazer o onboarding, trazer o Brasil e as empresas brasileiras, o brasileiro e as empresas para a blockchain, para essa nova, para essa nova, novo paradigma, e eu tomei isso muito para dentro de mim, assim, como, essa casa aqui, que é esse sistema que a gente está vivendo, ou seja, vou falar, socioeconômico, político, ele está pegando fogo, assim, e, tipo, a gente tem uma alternativa que talvez seja um pouco melhor, talvez seja muito melhor, ou talvez seja muito pior, mas é uma alternativa. Então, eu tomei essa responsabilidade de ajudar nessa transição. E a Dux começou, a gente começou com research, a gente tinha uma plataforma de educação, aí nesse período a gente fez eventos presenciais, eventos digitais, lançando cursos, desde com parceria com influenciadores até com empíricos, a gente fez a primeira tokenização de arte em Southampton Fine Art Fair, que foi um Keith Haring, de, sei lá, quantas centenas de mil dólares, e sempre buscando esse product market fit, onde que a gente ia realmente fazer a diferença. E aí, eu conheci o Axie muito cedo, o Axie Infinity, que foi o primeiro jogo tracionado em blockchain, porque o André Franco, que é hoje head do mercado Bitcoin, de research lá, era um parceiro e me deu essa chamada. E aí, eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que isso aqui vai ser o, eu estava olhando, eu tento sempre, eu sou muito de macro narrativas, e aí eu olhei, no começo do ciclo eu olhei para DeFi, falei, cara, DeFi vai fazer o onboarding porrada desse ciclo. Aí eu olhei para NFT, aí eu falei, cara, não, vai ser NFT. E aí quando saiu, tipo, games com finance, com NFT, eu falei, não, isso aqui é o grail da parada, sabe, vou colocar energia nisso aqui. E a gente cresceu muito, muito rápido, tipo, eu sou agressivo, muito agressivo, tudo que eu faço, assim, então, decidi que era aquilo ali, eu fui de cabeça, e assim, sei lá, uma semana eu tinha montado um time processo, onde não tinha nem vídeo no YouTube explicando nada de Axie, eu já tinha, no meu investimento de pessoa física, eu tinha o maior time, o maior time de Axie do Brasil, e aí disso foi, tipo, 100, 500, 1.000, 2.000, 3.000, e o negócio foi escalando muito rápido, e aí a gente meio que, por consequência, recebeu investimento, recebeu investimento de alguns fundos, entre eles a Nimoca Brands, que é um player global, e aí a gente foi refiando nessa tese, né, tanto assim, quando eu faço as cagadas, eu falo, então, quando eu também não, quando não são cagadas, eu falo, desde antes do mercado de games acelerar, eu já estava olhando para qual que era, qual que era, o que tinha por trás daquilo ali, eu falei, cara, beleza, games é um jeito de se alinhar, games com tokens, com NFTs, é um jeito de você segmentar público, de você alinhar objetivos entre diferentes stakeholders, de você coordenar socialmente um grande grupo de pessoas de maneira, de uma era legal, assim, né, tipo, de uma era, é, legal mesmo, né, divertida, talvez. Então, eu fui muito explorando essa questão de gamificação, com, com, de gamificação, e de, nessa linha, e a gente foi refindo na tese, e aí a gente passou, basicamente, 2022 ainda operando games, e tentando algumas outras coisas nesse, nesse processo, a gente fez uma plataforma, onde as empresas podiam entrar, criar seus tokens, criar seus NFTs, e meio que gamificar ações ali de engajamento com a, com, com os seus usuários, e suas comunidades, com um zen ali ali no começo, sabe, de missões, só que na época a gente não tinha ninguém tech, assim, na Dux, não tinha nenhum por founder tech, assim, aí, e aí quando a gente trouxe o por founder tech, o Bruno Alano, né, ele olhou para aquilo e falou, cara, olha, eu li a tese, a gente tem uma tese de 150 páginas, assim, falando sobre o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, por que a gente quer fazer isso, ele falou, cara, eu não acho que a gente vai chegar nisso desse jeito, porque a gente está, a gente está inserindo blockchain, mas a gente não está resolvendo o principal problema, que é a usabilidade, e a gente não vai conseguir resolver o problema de usabilidade com isso, com aplicação, a gente tem que ir para a infra, então, assim, no final de 2022, a gente pivotou 100%, tipo, jogou aquela plataforma no chão, falou, vamos para a infra, então, e aí, em 2023, a gente tem criado infra, de wallet as a service, com uma série de APIs, SDKs, com o objetivo de simplificar a entrada em blockchain para as empresas, e simplificar a entrada dos clientes das empresas em blockchain também, então, essa via de mão dupla de simplificar para o nosso B2B, mas simplificar para o cliente dele também, acho que isso é um resumo, um resumo resumido. E eu imagino que Dux, D, UX, tem a ver com UX, ou não? Cara, você sabe que isso é engraçado, não tinha, eu já comprei, vou te explicar, eu já trabalhei muito com marketing também, na minha vida, em vários períodos eu trabalhei com marketing, e aí, eu gosto de naming para caramba, adoro fazer branding, adoro pensar em nomes para as coisas, já dei vários nomes, na minha vida, vários nomes, como eu sabia que eu ia ficar muito tempo na Dux e que eu tinha que criar uma marca que fosse além da minha visão, foi a primeira vez na minha vida que eu contratei um time de branding, sabe? E aí, eles fizeram branding, Dux é porque liderança, é tipo, em latim, eles fizeram a logo e eu não alterei nada, e aí, no fim, a gente trouxe o Rodrigo que é o nosso atual diretor de criação, e aí, no momento, ele falou, cara, Dux pode ser Decentralizing User Experience, sabe? Tipo, pode fazer um acrônimo disso, aí a gente assumiu isso e hoje é Decentralizing User Experience, mas nunca foi, não foi a intenção inicial. Não, bacana, e eu ia te perguntar justamente disso, assim, porque uma das minhas teses de adoção massiva é que se a gente não resolver o UX, não tem adoção massiva, porque vai demorar quantas gerações para morrer todo mundo que é avesso a cripto e a seed phrases e etc, e aí, adotar isso, né? A gente pensa em adoção, mas o pessoal esquece que no mundo só 68%, se não me engano, da população tem acesso à internet e nós estamos na internet há 30, 40 anos, então, assim, não é todo mundo, não é, ah, todo mundo usa internet, não, não é verdade, então, se a gente quiser adoção massiva de cripto, o máximo que a gente vai conseguir é adotar quem tem internet, que são 68% da população, então, como é que a gente faz para ter 100% da população que usa internet? Não é com seed phrase, não é com hardware wallet, não é, tem um form factor aí importante, não é com volatilidade esdrúxula de gas fees para você pagar uma transação, então, tudo isso vem da discussão do UX, então, eu queria entender nos teus produtos ou na tua infra que vocês estão oferecendo, como é que vocês estão resolvendo essas questões, porque para mim essa é uma questão muito cara em relação à adoção, e eu queria entender o que que, na arquitetura, como é que vocês estão posicionando isso e que tipo de soluções vocês conseguiram bolar para abstrair essa doideira que é a autosoberania sobre os seus ativos digitais? Pô, perfeito, cara, só um adendo assim, eu acho que eu concordo muito com a sua visão, a gente tem, a gente como brasileiro, acho que a gente tem um dado anterior a isso tudo, que é, cara, a gente tem menos de 50%, ou 50% do Brasil tem acesso a saneamento básico, sabe? Então, você está falando de um negócio, de uma população dessa, sabe, no máximo, sabe usar WhatsApp, Facebook, Instagram, e agora mandar um pix, graças a Deus, sabe? Tipo, tem que ter isso na cabeça quando a gente está construindo, né? E agora, no professor Pergunta, primeira coisa, a minha visão é, a gente não precisa de onboardar, né, de, usando, brasileirizando o termo, né, de onboardar gente que já foi onboardado, tipo, se a pessoa, se a pessoa está na, se a pessoa já usa um banco digital, se ela já usa uma rede social, ou um serviço, alguma coisa qualquer na internet, é muito mais fácil, em vez de eu tentar criar um negócio, tracionar, resolver o problema dela, fazer, tipo, anos de trabalho e desenvolvimento, é muito mais fácil eu convencer aquele cara que está entregando aquilo de que blockchain pode ser melhor para o negócio dele. Então, eu acho que o onboarding através do B2B é o mais eficiente, é o que eu acredito mais, assim, tipo, é uma porrada e você bota um milhão, dois milhões, dez, quinze, vinte, sabe, e é o jeito mais fácil de fazer isso, né, então, acho que essa é a minha tese também. E aí, falando sobre infraestrutura, a questão é, como a gente consegue dar os benefícios da blockchain sem que esse cara necessariamente tenha que saber que ele está utilizando blockchain. Então, o principal é, cara, você conectar a nossa solução, você não precisa de falar para o cara que ele tem uma wallet, se ele tem um identificador único no seu sistema, ele pode, você pode associar uma wallet ali e fazer todas as operações sem que ele saiba que ele está transferindo um ativo que é um NFT ou uma moedinha que está em blockchain ou qualquer coisa nesse sentido. Então, account abstraction, essa login social, essas novas formas de a gente garantir a segurança do usuário e abstrair a complexidade de uso para ele é muito importante. Então, account abstraction é um ponto que a gente bate bastante porque é um jeito de você manter a autocustódia do cara, mas ele ter formas diferentes ali de recuperar as palavras dele, de logar na carteira dele e de manter essa autosoberania. na maioria dos casos hoje que a gente tem, a gente não está priorizando o autocustódia. Eu acho que é uma discussão de longa que a gente tem que ter sobre como proteger o usuário dele mesmo, como proteger ele do nosso cliente, como proteger ele de nós mesmos, sabe? E é um meio termo complicado, porque é complicado, é difícil, mas hoje a gente está focando muito mais em nosso cliente ser capaz de custodiar para os usuários dele e os ativos dele. Mas, enfim, isso é uma discussão também de roadmap, de implementação que a gente está olhando bastante tempo e sempre discute e vai rever talvez no futuro. Mas é isso, o foco é isso. Por exemplo, o gas. Cara, o cliente não tem que pagar gas, ele não está acostumado, ele não sabe por que ele está pagando por uma transação na internet, é difícil. Então, beleza, vamos fazer ele pagar gas? Talvez daqui a dois anos, três anos, quatro anos, ou em puta no seu serviço, então um station de gas onde o nosso B2B pode arcar com as taxas de gas, a capacidade das soluções serem multi-chain, onde você pode ter na mesma tela o cara interagir com o Ethereum, com a VAX, com a, sei lá, com qualquer EVM e eventualmente até com outras blockchains sem que ter switch network, muda o token de pagamento de gas, muda o endereço, sabe? Tipo, acho que isso é um dos outros pontos que a gente está bastante focado. e quando a gente está falando de onboard massivo, a gente tem que se planejar para receber esse volume de usuário. Então, poxa, hoje a gente está muito focado na infraestrutura da Mumbin, porque ela tem algumas soluções muito importantes para a gente, o Bet, o Compile, algumas coisas que fazem que a gente possa queimar muitos tokens ao mesmo tempo sem subir absurdamente o gas, que a gente possa emitir tokens, fazer airdrop de NFTs, fazer interações com uma dinâmica mais simples, sabe? Então, é isso, assim, acho que como fazer ser mais barato, mais fácil, mais rápido, mais invisível, né? Tanto que a gente está agora, a gente vai passar por um rebranding do produto que vai ser invisible, né? Que é o objetivo de ser invisível, a interação tem que ser invisível, na minha visão. É isso, assim, já passou o tempo do blockchain, o blockchain tem que ser falada, sabe? Eu não quero saber onde está rodando, eu quero fazer ele funcionar, eu gosto, eu sempre referencio esse meme, tem um meme do Homer, que ele vai andando para trás e entrando num arbusto, assim, num bush, né? E sempre que eu falo que tecnologia que funciona desaparece no cenário, eu penso no Homer entrando no, né? A blockchain tem que realmente, hoje a gente ainda encosta na blockchain, Tem lá o MetaMask, a Infura, e aí está falando com o Ethereum, você está muito próximo mudar a infraestrutura, e aí quando você começa a abstrair, você tem um UX que melhora, você tem SLA's, você tem profissionalismo, você tem questões, como a gente chama, Enterprise Grade, mas, obviamente, para o DGEN, que são os nossos amigos dos grupos de WhatsApp ali, para esses DGENs, esses intermediários são um problema, né? Esses intermediários são o problema, né? Então, é interessante ver como é que esse espectro de descentralização ou de auto-soberania consegue achar aí um sweet spot entre ser completamente auto-soberano, completamente descentralizado, ou você ter algumas concessões que te permitam acessar essa infraestrutura incrível, única que a gente está desenvolvendo enquanto indústria, mas trazer um número significativo de pessoas que consigam se beneficiar daquilo, dependendo de onde elas estão nesse espectro, e às vezes entra, por exemplo, numa solução como a de vocês, que é super transparente, etc, a pessoa começa a entender como funciona, anda um pouquinho mais para dentro, anda um pouquinho mais para dentro, dali a pouco já está auto-soberano, auto-custodiado, auto-suficiente, totalmente centralizado, então, eu acho que tem uma jornada aí, eu acho que por isso que UX, no sentido de habilitar essa jornada, é o caminho para essa adoção massiva. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dos projetos em si, dos clientes que você pode, obviamente, não vai me soltar nenhum segredo industrial aqui, não queremos nenhuma complicação jurídica, mas conta para a gente como que os clientes chegam, como que vocês têm atacado os problemas, qual que é o método do UX de fazer esses projetos, e quais são os projetos que você pode comentar que você acha mais bacana, para a galera ter uma ideia de como que funciona esse ciclo. Perfeito. Bom, a gente construiu a nossa infraestrutura para você conseguir plugar ela de maneiras diferentes e resolver use cases diferentes a partir dela, então um set de APIs ali que você pode plugar de maneiras diferentes para solucionar. Então a gente pode dividir essas soluções em alguns âmbitos onde a gente está explorando. Um é, ativos digitais na nossa tese, eu acho que é difícil falar porque a gente tem pouca massa crítica, pouco estudo sobre isso, mas a gente consegue ver dados de que ativos digitais facilitam a diminuir CAQ e aumentar a LTV e engajamento de usuários. Então tem uma área da nossa solução e eu vou dar um case dessa especificamente com a Curta, Curta é o maior hub de youtubers da América Latina. Eles juntos têm 240 milhões de seguidores, são 30 pessoas. A gente tem uma sociedade com eles para a gente desenvolver um produto específico para eles que vai rolar inclusive essa semana, a primeira rolagem vai ser essa semana, que é uma carteira, um setup feito para criadores, onde esses criadores vão poder diminuir. O criador tem muita audiência, mas não tem lead. E aí, poxa, você tirar o lead da meta e colocar o lead no seu banco de dados ali, pô, isso de alguma forma é soberania, é um jeito de você se desligar das grandes instituições de tech que elas comandem a sua produção de conteúdo e a sua propriedade intelectual. Então, é muito focado em como eu vou transformar a minha audiência em lead e depois como que eu vou transformar esse lead numa comunidade engajada. Então, esse é um projeto muito legal com a Curta, os caras são parceiraços, estão sendo muito inovadores nessa visão com a gente, a gente demorou bastante para chegar no modelo, fizemos bastante coisa para chegar nesse ponto e já está indo para o ar. Adriano Imperador também é um parceiro cliente nosso que vai usar uma solução homóloga essa para se conectar com a base dele e ativar a base dele e relacionar a base com os parceiros comerciais dele também de uma maneira mais eficiente. E aí, esses são dois exemplos de uma lateral. Outro lado que a gente explora muito é loyalty, que é um caso que a gente visualiza muito e o grupo Rão é um dos nossos principais casos de loyalty e os outros eu não posso ainda dar o disclosure, mas é basicamente, pensa, o Rão é um ótimo caso porque é uma grande marca o grupo Rão e eles têm 20 e tantas marcas embaixo deles. E nessas 20 e tantas marcas, embaixo dessas 20 e tantas marcas tem um milhão e blau de clientes recorrentes. E se você perguntar a qualquer pessoa de franquia como eu pego a marca da franquia que tem 600 mil clientes e eu puxo o público dela para a marca que eu acabei de lançar. Isso é um desafio de todos os grupos de franquias grandes pelo que a gente tem conversado. E aí, poxa, criar um ecossistema interoperável entre as marcas onde o sushi tem um peso X, a pizza tem um peso Y e o sushi pela pizza dá isso e se juntar o sushi com a pizza dá outro. No próprio ecossistema deles é um caso muito interessante e franquias são um ótimo case para isso mas a gente visualiza meio que o futuro de loyalty indo para esse lado das empresas poderem se plugar e poderem interoperabilizar seus programas de maneira simples. O outro lado que a gente está visualizando muito que a gente tem alguns cases interessantes para sair é RWA Real World Assets A gente está assinando com uma empresa bem legal que é uma referência global para tokenizar em escala ativos reais de diversas áreas e é basicamente eu tenho um milhão de reais em Rolex na minha gaveta porque não colocar esses Rolex em garantia e tirar um crédito neles ou enfim porque não me beneficiar de vendas secundárias e de tudo que a gente pode ver em blockchain então RWA no sentido disso aí vai para um RWA mais financeiro mas adiantamento recebível a gente tem algumas coisas com alguns clientes testando um dos nossos grandes parceiros é uma empresa que faz regularização fundiária não sei se você sabe mas o Brasil tem 50% das terras irregulares e aí é surpreendente Floripa tem mansão que não tem a documentação certa da mansão então eles são eles têm mais de 200 mil clientes nisso e a gente está desenvolvendo com eles uma solução para poder trazer mais escala para um público que não tem acesso financeiro para pagar isso para poder colateralizar o futuro de recebível da casa dele para pagar o contrato enfim algumas coisas nesse sentido e acho que por último ecossistemas financeiros perdão ecossistemas digitais que já tem a sua economia mas que essa economia não está em blockchain ou não se beneficia do que a gente pode trazer em blockchain por exemplo sites e plataformas que já tem tokens ou já tem tickets ou já tem badges ou já tem dinâmicas dinâmicas ali de gamificação enfim e não estão em blockchain por exemplo um dos nossos clientes que a gente assinou recentemente a Moss Moss é uma plataforma com 40 mil streamers e com acesso semanal micro e pequenos streamers e ali eles têm uma moeda deles que a gente vai tokenizar e fazer toda uma dinâmica ali para converter isso para o blockchain sem o cara ter nenhum tipo de fricção mas aí você cria um mercado secundário você consegue interoperabilizar aquela moeda com outras coisas e aí vai vai no bonde tudo que a gente já sabe mas a gente está olhando bastante para isso acho que são algumas das áreas e alguns dos clientes que a gente está bem animado de experimentar vamos falar de desafios vamos falar de aprendizados o que vocês já entenderam que funciona que não funciona também não quero que você dê o pulo do gato porque também mas o que ficou mais evidente tem a ver com o preparo da empresa tecnológico tem a ver com a liderança tem a ver com o mercado tem a ver com a base quais são as nuances que vocês já conseguiram capturar que falam assim não isso aqui quando tem essa combinação aqui são fatores críticos de sucesso tem alguma coisa que vocês não fazem vocês já sabem isso aqui é não rola não tem mercado ou dá muito trabalho e pouco resultado quais são esses aprendizados óbvio de novo os que você pode compartilhar com a gente para o pessoal entender um pouquinho qual é a realidade do empreendedor web3 que está entrando por esse ângulo eu acho que assim minha visão é que apesar da gente não estar tendo muito capital de pessoa física no mercado financeiro de cripto no Brasil e no mundo mas no Brasil a gente está tendo muita demanda muita busca por entender esse mercado do lado institucional eu acho que o CBDC do Brasil o Real Digital está puxando muito isso então há empresas visionárias estão olhando para isso de formativa uma coisa que eu aprendi muito rápido é que se você quer criar um case realmente um case ou implementei blockchain não é para uma ação de marketing ou não é para fazer hype ou com um cash grab rápido você tem que ter liderança da empresa comprada para você não é tipo o supervisor do marketing chegar com a ideia para soltar o NFT associado a uma campanha que vai ter 5 PR e depois vai ter mais nada beleza disso aí a gente já está cansado isso aí deixa a galera outra galera fazer você criar use cases relevantes demora muito tempo são processos independente do tamanho da empresa demora muito tempo a liderança tem que estar comprada você tem que dar um suporte estratégico para esse time porque eles não conseguem visualizar onde o processo é tem contato com liderança a gente costuma ir sendo top down assim né então beleza estamos com a liderança tem alguém ali comprado na tese que quer explorar aquilo ali ativamente porque senão você vai perder seu tempo ótimo vamos fazer rodadas estratégicas para entender as demandas onde estão problemas o que é possível não resolver com esses problemas e vamos fazer um enfaseamento tipo você falou que o seu problema é esse aqui blockchain pode te ajudar dessa forma vamos começar com isso e aí quando isso aqui resolver a gente pode ir para o segundo passo que é resolver esse 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 ou amplificar isso 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 e aí você vai fazendo uma entrada gradual do B2B então tem que estar com a liderança comprada nem tudo que a gente acha que é legal para o cliente que é narrativa de venda de blockchain essa galera está preocupada sabe tipo algumas vezes eu me peguei em reuniões que o cara falou cara beleza mas eu já tenho isso aqui isso aqui como é que blockchain resolve isso para mim qual que é o benefício e eu parei e assim cara é não tem tanto benefício não pode ter no futuro se acontecer isso mas hoje não tem acho que nem faz sentido a gente continuar o papo assim sabe e é isso sabe não é o não é a blockchain não é a bala de prata para resolver todos os problemas de todas as empresas do mundo sabe em todos os setores sabe mas quando resolve resolve bem também então acho que é isso e mais um insight que é até um ponto que a gente fez é a gente é full infra só que tem vários segmentos de clientes que vários alguns segmentos de clientes que eles têm tração eles fazem grana eles têm base grande de clientes mas eles não têm uma infraestrutura tecnológica consolidada né tipo o cara sei lá pega um influenciador de 10 milhões de seguidores é provável que esse cara não tem um site sabe e está tudo bem é o negócio dele está dando certo desse jeito mas como é que eu vou integrar uma API se o cara não tem um site e aí o que eu faço com esse cara eu crio o site para ele entrego junto com a API e aí eu vou ter que gerenciar site vou ter que fazer ficar cara front back end e aí isso vai dar problema enfim então o que a gente fez a gente criou uma solução junto na verdade vai sair semana que vem que é o prazo né do time de tech uma adição à nossa API que se o cliente não tiver uma infraestrutura básica já tecnológica ele vai fazer um deploy e ele vai ter uma página ali específica para usar meio que um softwarezinho dele tipo um SaaS um mini SaaS com blockchain para meio que um mini loyalty também para alguns mercados específicos assim então nem todo mundo tem o que a gente precisa para integrar blockchain e quando tem não são integrações tão simples assim você tem grandes bases de dados você tem riscos de vários pontas então é outro insight que é tem um trabalho de não é um SaaS de copia e cola entra ali é fácil vender assim para web3 né você tem ali soluções de wallet de outras coisas que vai bota o site ele vai te dar o bilho no cartão de crédito você vai plugar e está resolvido né agora se você quiser fazer cases mesmo você vai ter que ter um a gente tem que ter uma parte estratégica um acompanhamento de atendimento bem próximo assim e estar junto com o cliente de DevOps ali para ajudar o desenvolvedor dele a plugar a testar a garantir a estruturar a implementação com ele acho que são alguns aprendizados não bacana acho que você trouxe uns insights interessantes assim em relação até ao público que vocês tem atendido né você fala pô o cara não tem um site né a gente estava falando aqui do 68% da humanidade né mas você olhando assim é quase que a consequência de você abrir um negócio é você ter um website assim é quase o kit básico para você ter um negócio hoje em dia é isso e ainda tem empresas que não não tem ou tem uma página institucional não é nada transacional né e aí você você acaba realmente quase que pulando uma geração inteira né de tecnologia porque provavelmente essas empresas não tem nem redes sociais não entraram nem na web 2 ainda né quanto mais na web 3 então é uma coisa bem interessante que a infraestrutura permite você dar esse salto geracional né de pular da web 1 para web 3 praticamente só do fato do executivo né da liderança perceber o quanto de valor é possível você gerar e extrair quando você está usando o paradigma descentralizado acho esse papo muito doido eu queria entrar em umas perguntas mais filosóficas assim né a primeira acho que o que você diria para quem quer entrar no mercado agora o que a pessoa precisa ler ouvir estudar quais são os canais onde existe onde você busca informação como é que você se mantém atualizado conta um pouco para a gente qual que é a dica para quem você está entrando no mercado hoje está aqui o kit de gen 101 para você sobreviver a isso tudo eu acho que a gente tinha no último ciclo quem fala esse é o André Franco também eu vou atribuir a ele no último ciclo você tinha uma simetria de informação de quem pagava um messar e quem pagava uma plataforma de research dessas boas muito grande com o resto do mercado então muito do que você tinha de acompanhar o mercado de você aprender sobre narrativas era meio que blockage nisso hoje a gente já tem acesso a conteúdos maravilhosos gratuitos e grandes soluções num preço acessível então eu acho que isso é o básico você está querendo acompanhar o mercado se é para construir a E16Z tem a Crypto School Crypto Business School que é uma série de vídeos maravilhosos com algumas das principais referências do mercado acho que todo mundo tem que fazer essas esse cursinho se quiser construir o mercado você tem os outros players os outros players de produção de conteúdo vários VCs que produzem reports muito legais vários bancos soltando reports então esse tipo de conteúdo eu acho que é de fall acompanhar você pode puxar os principais eu posso fazer uma listinha depois de notícias e de canais de educação mas eu acho que os dois principais pontos de blockchain para você aprender mesmo assim é um novamente atribuindo ao André conexão com quem está construindo sabe eu consigo entender muito melhor o que está acontecendo quando eu estou falando com um cara que está na linha de frente sabe então criar networking e ir em eventos e conhecer pessoas que estão construindo no mercado ou que estão querendo construir ou que estão construindo ou que já construíram eu acho que é um alfa muito grande assim de aprendizado mesmo que é se eu te perguntar o que você acha Maurício que vai acontecer ano que vem o seu insight de falar com um monte de empreendedor e de um monte de empresa e com que suco de tudo que você produz é 10 vezes mais valioso do que eu ler um report de 80 páginas de um analista de um banco sabe então acho que isso é um alfa muito grande participar das comunidades conversar assim com gente boa e o segundo é fazer eu acho que você quer ser degenerado em cripto ou infelizmente você vai ter que criar uma metamask e de preferência várias e fazer backup de palavra-chave e fazer um monte de bridge e fazer um monte de coisa e hoje a gente está sendo remunerado bem por isso você tem airdrops você tem enfim várias coisas que estão acontecendo para estimular as pessoas a testarem na prática então mesmo que seja com pouco dinheiro ou que seja em testinete ou que seja sabe testa as coisas que você dá pô legal um on-ramp o que é um on-ramp pô faz um on-ramp ali sabe como é que é que funciona uma inscrição de ordinals pô inscreve compra um ordinal abre uma carteira daquilo sabe entende a diferença quanto tempo demora uma rede como que demora para fazer uma bridge se eu quiser fazer isso, isso, isso qual que é o problema que aí usando você vai entender problemas você vai visualizar soluções e você vai aprender mesmo a viver desse mercado acho que blockchain é um mercado que recompensa quem está construindo quem está fazendo ali na frente do negócio sabe acho que essa é a segunda coisa bacana e a outra que eu gosto de provocar é o que que é a única ou a uma coisa que a gente precisa resolver e acertar nessa nova internet para a gente não olhar para trás né ou para a gente olhar para trás daqui 20 anos e não ver ou não chegar à conclusão de que hum faltou isso aqui qual que é essa uma coisa e por que cara bela pergunta filosófica privacidade e segurança de dados assim eu acho que que a gente no geral o blockchain pode ser um ótimo artifício para ajudar nisso mas pode ser a última emprego do caixão também para acabar com tudo sabe tipo é muito eu acho que a gente está num mundo onde a gente a gente está num verde assim tipo uma encruzilhada que ou a gente daqui a 10 anos vai estar 20 anos num mundo muito mais maneiro muito mais legal muito mais equalitário em vários aspectos sabe ou a gente pode estar sendo tipo muito mais do que a gente já é controlado por meio a dúvida de Marx e Zuckerberg porque eles têm sistemas que analisam nossos dados e imputam micro interações para fazer a gente fazer qualquer coisa sabe e aí isso é fácil o ser humano é completamente programável quando você tem todo o circuito do cara capturado é muito fácil fazer isso então eu não gostaria eu vou me sentir muito mal se a gente falhar em usar a blockchain para melhorar a autonomia das pessoas a autoconsciência delas a consciência delas como um todo eu acho que é um ótimo instrumento para ampliar a consciência coletiva da humanidade e não usar isso para fragmentar a consciência coletiva e fazer ela ser mais capaz de sofrer dominação enfim eu adoro a sua resposta foi uma das coisas que me atraiu o pessoal sabe eu já comentei no pod eu trabalho por uma blockchain voltada para proteção de dados foi uma das coisas que eu quando eu trabalhei com blockchain para o mundo de enterprise tinha uma super dificuldade de levar a blockchain pública porque essas empresas são amarradas com várias leis inclusive leis tipo LGPD GDPR RIPA e outras sigilo bancário e afins então se torna muito difícil você maximizar o uso de uma blockchain pública sem ter no nível do protocolo um dispositivo de proteção de dados foi isso que me atraiu para o Midnight e eu faço sempre esse disclaimer mas eu acredito demais nessa tese de que a gente vai precisar combinar o paradigma descentralizado com uma proteção de dados programável a gente fala selected disclosure justamente para a gente poder ampliar isso e não passar a viver numa distopia onde tudo é monitorado e tudo é monetizado por alguém que não é você que é o que a gente vive hoje e que é o que de certa maneira o AI toda essa emergência da inteligência artificial está botando na nossa frente que sociedade você quer ser e como é que você quer devolver privacidade e autoria e propriedade intelectual para quem realmente cria num cenário em que qualquer um pode criar qualquer coisa baseado em qualquer dado de qualquer um então acho que essa é uma é uma missão importante e acho que você falou na lata algo que para mim também ressoa bastante o pessoal aqui do POD já sabe a gente está se encaminhando para o final cara eu queria deixar um espaço para você fazer um merchan contar o que você vai fazer proximamente como é que o pessoal pode te acompanhar na rede do Mark e nas outras redes de outros bilionários por aí para se manter atualizado com tudo que você faz na Dux e poder aprender também conforme você for compartilhando um pouco da sua jornada para frente perfeito querido obrigado pelo espaço muito legal saber que tem gente boa igual você trabalhando para essas soluções e que a gente vai conseguir eu acredito eu realmente acredito se não eu tinha parado já porque o negócio é feio a gente pode ir para um lugar bem dark tem um conto inclusive eu nunca lembro mas um diretor da Brooks co-founder meu ele conta um conto que ele lê muito que é tipo todo mundo está em uma casa de vidro e um monitora o outro o tempo todo e aí tem toda uma dinâmica que ele tem um medo do blockchain chegar nisso agora sobre o disclosure eu não sou um cara que eu não costumo produzir conteúdo em mídias sociais isso é um problema meu eu adoro palestrar adoro conversar adoro painéis adoro entrevistar os outros se dar entrevistas e tal mas eu não pego o celular e produzo conteúdo para fora então ano que vem eu vou começar a fazer isso já é um dos meus já organizei tudo vou começar com uma série de coisas relacionadas a isso mas enquanto isso você pode seguir a Dux a Dux produz conteúdo recorrente em blog linkedin instagram em tudo e aí é we are dux w-e-a-r-e-d-u-x underline no final em tudo twitter esse é o o ticker em tudo lá a gente tem a gente tem um pesquisador aqui muito fodão que produz bastante coisa a gente tem como no jornal no jornal do diário do comércio lá em BH diário do comércio em BH também então lá tem uns conteúdos mais da galera das antigas e basicamente é isso e aí bom eu estou sempre aberto eu estou em todos os grupos estou sempre feliz de ajudar quem tiver querendo começar quem quiser trocar uma ideia se eu puder gerar valor de alguma forma estou sempre aberto e eu fico à disposição hoje de quem quiser entrar em contato meu instagram pessoal é luizoc só mandar uma mensagem talvez demore um pouquinho se cair no spam mas eu respondo todo mundo e estou sempre aberto para ajudar acho que é isso muito bom obrigado foi um prazer te conhecer conhecer um pouco mais do teu trabalho na Dux da trajetória e meu portas sempre abertas para vocês sempre que é novidade a gente comenta aqui também no Block Drops durante a semana valeu até uma próxima abraço valeu e um salve aí para o Luiz da Dux que dividiu com a gente tanta história bacana e tantos conceitos interessantes aí no mundo da Web3 acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com me sigam em blockdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn e não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito a gente fica por aqui stay rare stay weird LFG Minha ah ia estrel Gast声